Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é um vídeo extra do Sá por 7 dias, tá? Mostrando umas coisinhas da minha loja. Eu tava vendo aqui... Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, se bem que eu mostrei, mas eu tive que apagar o vídeo porque teve informações erradas no vídeo e eu tive que apagar. Bom, não esqueça de olhar os canais da descrição, que são os canais parceiros, que fala do mesmo tema que eu, mãe ser maternidade, mãe na adolescência. E eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que já estão acabando. São basicamente últimas peças. Eu vou mostrar pra vocês aqui, dependendo do produto, tá? Se for um produto tipo assim... Ai, um desse... Vou fazer um exemplo aqui, um desse e um desse. Se uma coisa assim for pequeno, eu consigo fazer o frete fixo a R$8,00, que é bem legal, não é verdade? Colherzinha também, que eu sei fazer um frete fixo a R$8,00. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas novidades. Se bem que eu mostrei, né? Mas eu tive que apagar o vídeo, então eu vou mostrar de novo. São as últimas unidades que eu estou mostrando pra vocês. Ah! Eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Mas o grupo do WhatsApp, pessoal, que eu vou fazer e vou deixar aqui na descrição, é um grupo com o intuito da lojinha, tá bom? Eu tenho um grupo do WhatsApp normal com vocês. Vocês já sabem que tá na última live o link. E lá é pra bater papo e tal. No da lojinha também é pra bater papo também, né? Não é só aquela coisa de só comprar e vender. Não. Só que assim, bate papo, dúvidas e tal, é no grupo da... No grupo normal. Bom. Então, eu vou começar mostrando pra vocês. Essas colheres é um kit, olha, com duas colheres, tá? Coisa mais fofa lá. Elas são macias. Duas colheres termossensíveis com ponta macia que mudam de cor. Se o alimento está quente demais. Eu vi na internet esse kit até por R$25,00, R$29,00. Isso daqui também, que eu vou mostrar, eu já vi na internet por R$39,90. Então, assim, tá bem em conta, né? Tá bem baratinho. É o que eu falo pra vocês. O intuito da loja é BBB. Comprar barato e vender barato. Então, elas são assim, ó. Tem de menino. Tá vendo aqui, ó? A temperatura máxima é R$39,00. Senão, ela muda de cor. Seu alimento está quente demais. Então, como eu disse, R$10,00 cada kit, né? Esse daqui, meninas, é o último. O rosa, eu vendi tudo. E esse aqui também vendi tudo. Sobrou só esse, tá? Custa R$20,00. Mas, ele também vem as duas colheres e o prato. Todos termossensíveis. Que muda de cor se o alimento está quente demais. Eu também tenho aqui... Deixa eu pegar outra. Meia calça. Fica muito lindo com vestidinho, gente. Inclusive, eu peguei uma pra Melissa. Vocês podem ver aqui na foto, né? A menininha com a meia calça e o vestidinho. Fica muito lindo. Essa daqui é dos 5 meses aos 2 anos. Ou seja, dura. É uma coisa que vai durar. E é da Trifil, que é uma marca muito boa. E também tem o pra recém-nascido. Que é de 0 a 4 meses. Ok? É na corzinha rosa bebê. E é isso. Ó. Consegui enviar a frete de R$8,00. Eu também tenho o mordedor. Que é mordedor pra quando começa a nascer dente. Querer sair dente. E fica todo dolorido a gengiva do bebê. Aí você vai, congela o mordedor. E dá pro bebê morder. Pois o gelado anestesia o dente. Vou mostrar aqui as opções que eu acho, né? Mas é meio unissex. Mas eu acho isso aqui pra menino, né? Tenho o Pocotó. Pocotó, Pocotó. E esse aqui pra menina. Eu já acho mais pra menina. Tenho o vermelhinho com o amarelo junto. Tenho esse ursinho. Esse ursinho eu já acho mais unissex. Por ser um ursinho, um coraçãozinho e tal. Tenho o Pocotó, Pocotó, Pocotó vermelho. Tenho a mãozinha. Tenho duas mãozinhas só. Eu tinha mais, mas já foram vendidas. Dois Pocotó. Essas são tudo últimas unidades. E cada mordedorzinho desse é R$15, tá bom? Ah, eu vou supor, ai Sabrina, eu quero uma mãozinha e eu quero a meinha pra minha filha. Aí eu não consigo fazer um frete fixo a R$8, tá bom? Eu tenho aqui também, esses daqui são as últimas duas unidades. Não tem mais, a não ser quando chegar. Que são escovas, ó, massageador de gengiva e escova de silicone. Vou tentar mostrar bem pra vocês aqui na câmera como que ela é. Ela é toda em silicone e aqui é o massageador de gengiva. Tenho esse azul. Contém uma escova e massageador de gengiva. Composição PP e silicone livre de BPA. Cabeça pequena em borracha e com relevos macios. Ideal para aliviar as gengivas do bebê durante o aparecimento dos primeiros dentinhos. Escudo de proteção para uma utilização segura, carbo ergonômico. Atenção, esse produto não é um brinquedo. Utilizar somente sobre vigilância de um adulto. Então, aí eu tenho um azul e tenho esse rosinha aqui. Quem entrar no grupo do WhatsApp vai ter desconto, tá? Me chama lá que eu vou estar fazendo desconto pra vocês. É R$25, cada kit desse com escovinha. Gente, mas é de qualidade da Bupa. Vocês notam, né? Vocês notam o material, a forma da embalagem. É super de qualidade. Bom, isso daqui eu quero mostrar pra vocês agora também. Eu vou até abrir... Ah, deixa eu ver se dá pra abrir. Dá. Dá pra abrir por baixo sem estragar, sem violar, né? Porque eu pensei que fosse aqui, ó. Se fosse só aqui, aí eu não ia abrir, né? Ia violar. Mas aqui já tem a opção de abrir que tem uma colinha. Gente, eu achei super mega master lindo isso daqui. Eu vou até pedir um pra Melissa, porque é muito prático, muito prático mesmo. Olha, ele vem com isso daqui. Tá vendo? Essa parte de trás. Dá pra colocar as coisas. Dá até pra fazer de avental, assim, ó. Que é... Só que o melhor, gente, é que ele é tipo de plástico. Vamos ver o que ele é aqui. Vamos ver se fala. Material... Não entendo. Não entendo, tá meio que em inglês. Não entendo. Mas, ó, dá pra perceber. Ele não é tecido, ó. Ou seja, se cair uma comida aqui, você não precisa ir na máquina, porque não vai manchar. Você vai passar um pano úmido e já vai limpar na hora, entendeu? Já vai limpar na hora. E ele tem um fecho aqui de laicra. Não é laicra. Fecho de... Velcro. Velcro, né? Aí você fecha aqui pro bebê. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Isso. Você fecha aqui pro bebê. E coloca nele, gente. Pode ter certeza. Pode me falar aí embaixo. Se vocês que dão alimento pro seu bebê. Se vocês usam babador de silicone, é um por dia. Porque mancha tudo. Tem que pôr pra lavar, senão... Agora sei que não. Você só passa um paninho molhado. E já tá resolvido. Um paninho úmido. Um lencinho umedecido. Já tá limpo. Aí eu tenho na estampa de girafinha. E tem essa do pinguim, que é coisa mais linda. A girafinha eu pedi, porque eu acho ela unissex. Laranjado. Eu acho unissex. A vermelha e da moranguinho já é feminina. E esse daqui eu também já acho também. Que é pra... Menino. A velhice tá ali brincando. Não tem problema nenhum. Então tá chorando, pode deixar. Eu também tenho... Porta... É... Como chama? Meu Deus. Saboneteira. Eu tenho saboneteira e ela é assim, olha. Ela é da doletá. Toda com esse detalhe aqui, ó. De patinha. Aí você abre. E ela tem um... Ó. Tem um fechinho aqui. Eu tô olhando aqui atrás, porque as mercadorias estão aqui. Eu também tenho essas garrafinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Vou detalhar. Deixa eu ver. Tinha uma aberta aqui que eu abri ontem. Eu vou detalhar pra vocês como ela é. Uai, tava aqui. Mas eu vou abrir de novo. É legal pra quem tem filho. Pra quem tem filho mais velho, tipo, na idade do Gustavo. Peraí, não precisa pegar não. Eu já mostrei tudo. Aí, porque ela vem com uma cordinha. Você põe a cordinha aqui. Ó. Aqui você vira e ajusta. O bico é de silicone, tá? Ó. O bico é de silicone, super macio. Você fecha. O bico fica escondido. E aqui dentro vem uma proteção. Depois vocês tiram, né? Eu não vou tirar. Vem um saquinho de proteção. E vem a cordinha, gente. Que facilita muito. Vem a cordinha, ó. Você tira aqui. Vem a trava, tá vendo? A trava. Aí você travou. Clique. Não vai sair mais. Vai sair, aliás. Quando você quiser tirar. Não corre o risco de escapar e seu filho perder, ó. Clique. Aí você vem. Encaixa aqui. Eu não vou abrir porque, né? É do cliente que comprar. Mas aí, tá vendo? A cordinha tá toda embolada. Ela vem bastante, cordinha. E eu tenho na cor rosa. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tirou. E é tudo com trava de segurança pra não perder. Tirou. Tirou. Aí eu vou pôr aqui dentro igual estava. Vou pôr aqui. E vou fechar. O coelhinho é muito fofinho. Deixa eu arrumar aqui. Tá vendo? Tenho nessa cor. E tenho na cor azul. Pra presentear aí seus babies. Tá chegando o dia das crianças. Dia das crianças já vem acompanhado do... Eu ia falar inverno. Do verão. Então vamos se hidratar. Gente, assim... De mais... De mais coisas, eu acho que é isso mesmo. De novidade. Eu tenho essa última unidade também. De fraldas. Pano de luxo. Tecido duplo. 70 cm por 70 cm. Vem 5. Você nota aí, ó. Que a fralda é grossa. De qualidade. Por apenas 17 reais. Tenho também mais um kit aqui. Vem 2... Vem 2 fronhas. E um travesseirinho. Gente, o grupo do WhatsApp vai estar aí na descrição, tá? Tenho aqui também 3 coeiros. 3 coeiros. Né? Pra você amarrar o bebezinho. Ele já tá ali brincando. Por apenas 17 reais. Gente, essas foram as novidades. O que eu tenho mais aqui é roupas. As roupas eu já mostrei pra vocês, né? Não sei se eu mostrei esses vestidinhos aqui. Olha que grossinha. Pra criança de 3 anos. 2 a 3 anos, tá? E é isso. Então foi um vídeo extra. Até o próximo vídeo. E tchau.